Um dos principais pontos hoje do relatório global de felicidade publicado pela ONU no dia 20 de março, Dia Internacional da Felicidade, inclusive, traz justamente a atenção sobre os relacionamentos. Como nós podemos, nesse momento de pandemia e à distância, buscar o envolvimento social, buscar o senso de pertencimento, inclusive, a uma comunidade. E como é que eu, individualmente, atuo nesse meio e qual é a resposta desse coletivo, inclusive. Então, enquanto reflexões importantes, como a professora Sabina trouxe de uso do tempo, são fundamentais nessa gestão, um dos aspectos interessantes que a ciência da felicidade nos traz para lidar com as questões mentais e emocionais, são os estímulos intelectuais possíveis. Como que, em meio a esse cenário em que eu sou constantemente bombardeado negativamente por notícias, WhatsApp, redes sociais, uma agenda muito intensa, muitas tarefas, eu consigo encontrar um local de descanso, como a professora Sabina trouxe, muitas vezes eu só quero não fazer nada, mas como é que eu posso também encontrar um estímulo intelectual positivo. E da mesma forma que a tecnologia, por um lado, traz esse imediatismo, por outro lado, ela também nos possibilita, mesmo nesse momento de restrição, encontrarmos estímulo intelectual. Não nas redes sociais ou nas atividades passivas da televisão, mas o YouTube hoje tem um how-to infinito. Com o YouTube nós podemos aprender como fazer basicamente qualquer coisa, desde aprender um instrumento musical, uma nova forma de arte, cozinhar um prato novo, e todos esses estímulos intelectuais positivos, seja da leitura, seja da apreciação artística, seja de você estar aqui assistindo esse tema, que é um estímulo intelectual também positivo, isso pode mentalmente trazer um pouco desse relaxamento que nós precisamos agora. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.